No Vale do Mucuri, o anúncio da retomada das obras do Hospital Regional está animando muitos teoflotonenses. Além da saúde, as atividades podem garantir fonte de renda para muita gente. Ícaro veio ao Hospital Regional com o currículo em mãos. Há dois anos, desempregado, o operador de máquinas espera conseguir uma das vagas na obra. Só contratar, estou com o meu currículo aqui, espero que me contratem para a gente acelerar o processo para todo mundo, tanto trabalho e tanto saúde para todo mundo. Ele espera benefícios à comunidade na área da saúde e renda. Isso aqui seria uma mão de obra para todo mundo, tanta saúde e tanto emprego para a gente. Ainda mais você que é vizinho da obra. Exatamente, eu moro aqui no Felicidade aqui em cima, então assim, através de mim tem muita gente aqui também que precisa disso. O governador Romeu Zema assinou a ordem de serviço de retomada às atividades no Hospital Regional em Teoflotone. O Hospital Regional de Teoflotone é o maior entre seis unidades que terão as obras concluídas pelo governo do estado. Ele vai oferecer mais de 400 leitos, sendo 30 de UTI adulto e 25 de UTI neonatal. Vai atender a população de 60 municípios, estimado em 1,5 milhão de pessoas, no Nordeste Mineiro. Há 15 anos, Sirlene mora ao lado do prédio do hospital. Viva as atividades começar e parar várias vezes. Ela está confiante de que dessa vez ele seja concluído. A comerciante planeja ampliar os produtos do comércio para atender os novos clientes. Vai melhorar e muito, né? Vai trazer mais movimentação para a gente aqui, mais dinheiro, porque aqui é muito parado, aqui no fundo, aqui, sabe? E também na área da saúde, né? Que a gente tem que pensar mais, que é uma calamidade. Aí seria muito boa demais se começasse a retornada das obras. Você já está pensando em ampliar os serviços aqui, os produtos? Estou também. Comprar mais produtos, né? Para vender e tudo, e ajudar muito. Ao colocar o regional em atividades nos próximos dois anos, o secretário de Estado da Saúde, Fábio Bacaret, pretende implantar um novo sistema de atendimento ao povo do Nordeste Mineiro. O ponto importante é que nós não estamos entregando só um hospital. Nós estamos entregando uma rede integrada com esse novo hospital, um novo equipamento, a gente vai rediscutir, já está rediscutindo, e pactuando com os municípios toda uma rede. Esse hospital não veio para concorrer com outros hospitais, veio para complementar e fazer essa região aqui um exemplo para Minas de atendimento. Então, vamos lá.